Fala rapaziada, olha aí ó, dando sequência aí a polêmica aí ó, envolvendo aí o rapper Cascão, certo? E a filha dele, a Michele, ela se pronunciou aqui, né? Postou aqui um stories aqui e tal. Ela tinha feito umas publicações ontem, mas aí ela deixou pra hoje pra tá fazendo uma publicação hoje, então ela publicou aí. Estão tentando levantar outras situações para abafar os assédios sexuais cometidos pelo Cascão. Por isso, aqui vamos explanar em detalhes o que aconteceu e o que está acontecendo, inclusive o surgimento de novas vítimas. Lembrando que, tudo foi investigado e apurado com muita cautela para não cometer injustiças. Aqui é uma linha do tempo da evolução deste caso, você pode pausar o vídeo e ler com calma, porém, vamos explicar a seguir. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A vítima Michelle, filha do rapper Cascão, cansada da situação, buscou apoio para expor um caso de assédio sexual sofrido pelo seu próprio pai biológico. A mesma relatou que, por diversas vezes, seu pai se masturbava para ela, algumas vezes presencialmente e outras via chamada de vídeo. Por medo, ela se manteve em silêncio por muito tempo, até criar coragem. Estão tentando levantar outras situações para abafar os assédios sexuais cometidos pelo Cascão. Por isso, aqui vamos explanar em detalhes o que aconteceu e o que está acontecendo, inclusive o surgimento de... O Daniel está com a Michelle, o Douglas perguntou, mas e aí, a mina não tem... O Daniel está com a Michelle, o Douglas perguntou, mas e aí, a mina não tem marido, não sei o quê, que o Maurício alega que é ela que procurou ele. A mina não tem marido? O Daniel falou, não, o marido dela foi com ela lá. Aí o Douglas falou, mas e aí, você não perguntou para o marido dela, se ele não sabe como é que funciona, se ele não foi trocar uma... Quando ela alega que aconteceu isso, por que ele não foi trocar um papo com o velho? Aí ela falou que o Daniel alegou, falou, não, eu não tenho entendimento. Aí você tem que falar para os caras falarem isso para ela. Pera aí, o Daniel tirou uns dias, não tem entendimento? Como que aí você fala, pera aí, como que ele não tem entendimento? Ele falou para os caras que não tem entendimento, sendo que ele era amigão do meu pai. Quando meu pai ainda tinha as armas dele, ficou mais de ano a Glock, a Glock do meu pai guardada com ele lá na casa do meu pai que eles moravam. Entendeu? Você tem que ir colocando as coisas para desconstruir a mentira dela junto com esses áudios. O Neuza, se você conseguir, que ela procurou ele, entendeu? Que ela procurou ele. E aí, beleza. Se ela tinha essa questão aí que hoje ela está, que eles estão usando como forte, que eu assediei ela sexual, por que um ano atrás ele não fez isso aí também, que estão fazendo agora, entendeu? Ele não fez. Aí depois de um ano agora, ela se juntou com ele, que está aí os áudios, ela mesma confessando para a Thaísa, e se juntou, e ele, e o Maurício, e esse outro Wilson, do Negredo, ele colocou na internet lá, mandaram os caras de site na internet, e aí o negócio criou força, e aí o Zequinha se revoltou, e o negócio foi parar na mão dos caras da rua, entendeu? E aí agora está essa guerra aí, ó. Mas para você entender, eu não coloquei água no nome dela, hipótese alguma. E a moto que ela fala que está no nome dela, Neuza, você vai ver o áudio aí da Thaísa. A Thaísa conversando com a própria Michelle. Conseguiu o objetivo deles. Então, pelo que eu estou vendo na internet, o Rebulício inteiro que está, né? Então, eu não sei. Aí o pessoal começa a distorcer, né? Distorcer não, é que aí eu... Se você falar A para a pessoa, a pessoa já vai falar A mais B. Aí a outra que já vai contar para o C, vai falar A mais B mais C. E aí vira uma bola de neve que vai fugir do nosso controle, entendeu? Então, se nem a gente que está perto sabe 100% do que aconteceu, como foi, se é de anos, se é de agora, imagine quem só está na internet e ali é fã, tipo, vai pegar essa ideia do vídeo do moleque que postou, né? Então, não sei, eu fico meio sem saber o que fazer, o que falar, porque eu, na verdade, eu não entendo, né? Eu, nossa, não tenho, não posso falar. Ah, isso, 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 porque foge o meu controle. Eu não tenho como fazer ele pagar a conta para você, tenho como passar o seu recado. O DC, você acha que ele me matando, ele vai, ela vai pagar a conta da moto, vai tirar o nome dela da conta, não vai não, Neuza. Escuta o que eu estou te falando, Neuza, eu não estou me ensinando para você. A Micélia é minha filha, eu falei, agora que você está reconhecendo, porque ela correu atrás do DNA. A Micélia é minha filha, o Zequinha é meu filho, tem a menina, ele é o nome da porra lá, não sei quem é, e o menininho, eu tenho quatro filhos, Neuza. Você acha, eu vou sair da minha... Eu já comecei com os irmãos. Você está pensando, eu vou sair daqui de onde eu estou? para ir ao encontro do pessoal lá que está se juntando com a Micélia para me matar? Eu não quero ver, Neuza, um filho meu morto. Eu prefiro que me mata, mas meus filhos não querem matar um filho meu. Aí eu falei, olha, Cassião, tudo bem que a Micélia está fazendo isso aí, mas vou contar para você uma coisa. Ela está muito saqueada, e tudo que está reconhecendo, se Deus te dá um livramento, porque se aconteceu alguma coisa, que a Micélia, você é o padre, você é o Zequinha. E ele falou, Neuza... Eu ando, Neuza... A Micélia está no meu afim. Eu não me envelei, não me envelei... Eu não me envelei.